E aí pessoal, beleza? Então voltei com mais um vídeo de GTA 3, Play Trug, né? E antes de começar o vídeo aqui, a gente vai fazer as missões do Kenji, e antes de continuar eu queria falar, se vocês estiverem ouvindo um bagulho de turbina, é porque meu irmão mexeu no bagulho aqui no computador e é isso, tá com um bagulho de turbina, beleza? Só pra avisar. Shima Beleza, a gente vai ter que pegar um dinheirinho aí, né? Um dinheirinho? Eu perdi meu dinheirinho! E com certeza vai ser tipo aquela missão do... Ah, aquela missão anterior, a gente foi pegar um dinheiro lá, na missão do... esqueci o nome do cara, véi. Dudududududududududududududu... Ah, do maluquinho lá, esqueci o nome dele. É, Tony Cipriani, missão dele, a gente foi buscar uma maletinha de dinheiro e deu merda. Só falta acontecer isso também, né? Aí falou, tipo, para a gente fazer isso a gente pode... fazer alguma coisa no cassino, né? Não entendi muito bem. Mas enfim Deixa eu preparar aqui o carro de fuga Pode ter que matar todo mundo se aparecer Corre, corre, corre Apareceu o outro ponto E parece que não Tem tempo, né? Menos mal Menos mal Então, teve um cara que comentou No vídeo, 14, se eu não me engano É, acho que era Mega GTA, Mega Super Mega Dicas, acho que é uma coisa assim Não me lembro muito bem Tem que olhar lá, alguma coisa eu coloco na tela aí, tá? O Boiola Atira no meu Aí, ó, não é legal? Não é legal? Sou bicha Então, esse cara ali comentou, né? Ah, vou roubar assim mesmo Ele comentou que as missões do telefonezinho verde Realmente são missões secundárias, né? Só que Tipo Elas vão me dar Como eu posso falar? Elas vão me dar vantagens, né? Caramba Elas vão me dar vantagens Né? Tipo, vou ter mais dinheiro Vou ter armas melhores E etc O cara comentou isso, né? E também falou que Vai me ajudar a fazer o jogo 100%, né? Mas Meu objetivo aqui Não é fazer 100% do game, né? É só fazer mesmo É só jogar o mesmo jogo Mas já que a gente vai ter Vantagens, né? Eu vou continuar Fazendo as missões Beleza? Deixa eu ver o que vai acontecer aqui agora Vai dar merda Só isso? Não, não vai ser só isso Beleza, o cara não quer pagar o Pulo responsável pela gangue Recupera o dinheiro de proteção O cara não quis pagar Porque é uma gangue Bando de safado aqui Bando de molestadores De crianças E veio aqui e acabou com a loja do cara Então agora a gente vai resolver o bagulho Só falta ser aqueles caras Do vídeo passado lá Que tinha um carro lá Com estofamento de oncinha Esqueci o nome da gangue Yard Só falta ser eles No vídeo passado Eu já mandei granada neles Que eu sou ruim Foi no vídeo passado? Eu não lembro Acho que foi Sei lá Porque eu ainda não postei o vídeo 15 Então Meu Deus do céu Não cai Isso, cai na água Eu não postei o vídeo 15 ainda Então eu perco o meio a noção Mas eu acho que foi No vídeo passado Ah, só falta ser a máfia Velho Bom pessoal Vai dar mais um pouquinho Pra chegar lá, tá? Tudo relacionado Beleza pessoal Cheguei aqui E eram os Os diablos Então vamos matá-los Esses bandos de safado Ah, meu Deus Então vem aqui então Será que você se paga pra mim? Nem preciso pegar a carro Rapaz Eu mato vocês assim mesmo Isso, agora passa aqui As armas E tem mais um Amoitadinho Ah não, é a maleta Beleza Agora eu tenho que levar o dinheiro Pro cassino Quem é você Seu panaca Otário Beleza Eu vou ter que levar o dinheiro Pro cassino E isso vai demorar Mais um pouquinho Então eu vou Eu vou soltar Outro turbo Beleza Que é pra não ficar demorado Assim Pra não ficar muito demorado Então Turbacion Turbacionado Beleza Tô chegando aqui No cassino do Kenji E vamos ver O que vai acontecer Aqui agora Ele tá aqui Bom pessoal Não sei se vocês estão Escutando mesmo Mas esse barulho De turbina Tá me irritando Sinceramente Tá me irritando Tá me irritando Esse barulho de turbina Me irritando Tá me irritando mesmo Beleza Dez mil conto Vamos buscar uma maletinha De dinheiro E vamos pra mais Uma missão do Kenji Pegar esse Ida Carro 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 Já meio Velique Aqui Spank Abatido De novo Spank Carro 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 em direção de sangue dos inimigos! Nossa, velho Vem cá Presta o carro aí, tiozinho Beleza, pelo menos não tem tempo, né, mas Tem um placarzinho de morte ali, né Ai, caralho Ah Mas não é possível O cara mandou eu ir rápido Porque depois que os malucos vendem as drogas deles Eles vão embora da cidade E agora tem um carro atrás de mim Ele vai me atrapalhar, pode ir pra que vai Isso, carro, vira sozinho mesmo Aê Aê, assim que eu gosto mesmo Assim que eu gosto Olha lá, agora vem o pulso atrás de mim Então você é o vendedor de spec, né Beleza Mate os rápidos De uma vez que os vendedores Uma vez que os vendedores Os panqueiros estarão Fora das ruas Preciso de um carro, caramba Presta o carro, tio Goodbye, guardinha Agora tem três pontos E um tá aqui Cadê, cadê, cadê meu rifo Ai, tá aqui Ih, eu gastei um tiro de doze, velho Nossa Que escroto Mas enfim, matou pelo menos Matei dois E apareceu mais dois no mapa Deixa eu matar esse aqui Que já tá aqui na ponte Já o cara Praticamente Não, não tá ali não Noi, velho Um yard Céu das ruas Ah lá Um céu das ruas Cadê o cara? Do outro lado Um já vendeu o bagulho E vazou Então é você Que tá vendendo o bagulho, né Ah lá Vende o bagulho E agora E apareceu mais Eu só matei três Um catarse daqui Nossa Eu dirijo bem Pra garar Dirijo bem Pra boné Tem que pegar um carro mais Ó, aqui tem dois já Vende Dorgas aí agora Vende Tem mais um aqui E eu vou Pegar esse carro Agora sim Dodd Viper Isso Tem mais um aqui E já saiu dois Das ruas Será que isso vai me comprometer? Ah, tá de brinco Seguindo morreu Beleza Agora eu vou matar aqueles Ali de cima Já faz um tempinho Que eles estão lá Vamos carito Vamos Isso Isso Parabéns Vem cá Quantos que eu tenho que matar? Deixa eu dar uma olhada Se tem aqui Eu vou matar o chão Você deve matar pelo menos oito fornecedores Tudo bem Oito Ainda tem quatro Pra matar Tudo bem Acho que vai dar tempo Outro yard Saúde da rua Ai caramba Ah, aqui não tem saída Ah, aqui não tem saída Vou fracassar Vou fracassar Se eu fracassar Eu vou arrumar um corte Beleza? E ai quando eu for matar o sétimo Eu volto Mas primeiro eu tenho que fracassar Ah, acabou Agora eu vou ter que matar aquele lá Pra poder aparecer mais Caramba Também Se tivesse que era oito Eu já tinha ido logo Pro mais perto Co, co, co O cara vai parar de vender o Spank Beleza Falei na missão É pessoal Corte Ai Beleza pessoal Acabei de matar o sétimo aqui Tá É Eu tinha dois juntos Aqui nessa rua Aqui ó Olha a arma dele Olha as armas Tinha dois aqui Aí eu já aproveitei E passei em cima dos dois Beleza Agora só falta mais um E já tá aqui já Foi bem mais fácil dessa vez Esse cara fugiu agora Adeus Beleza Matei oito Então agora eu vou soltar um turbinho Tá Porque eu já matei oito E agora não interessa Tá Pra vocês Então vou soltar um turbinho Não Um turbo rápido Bom Que impressionante Beleza Acabou Eu ganhei dez mil reais E agora só temos missões Do Rick E eu vou fazer uma só E depois paro o vídeo Beleza Missão do Rick Aqui Eu sei que aqui não tem água Bom Eu acho que é Rick Eu não sei Eu cortei a Kutsane Quando o cara foi falar o nome dele E aí Eu não sei o nome dele Mas enfim Vamos fazer aqui a missão dele No banheiro Vai Tem que entrar no banheiro Julio Não dá pra entrar no banheiro Não dá pra entrar nos box Silencia a cobra Silencia a cobra Silencia a cobra Beleza Ai cara Eu dei uma olhada Na casa de proteção Das testemunhas Parece que um cara recebeu mais suborno Do que Esse véio aí Que a gente tá fazendo missão E ele achou isso uma injustiça E a gente vai ter que fuder com o cara ali Agora que ele ganhou mais dinheiro Deixa eu pegar A minha K aqui Pegar esse carro emprestado aqui Que parece ser bonito Depois eu devolvo Ferrari Testosterosa Testosterosa É Bora na casa das Olha esse carro é muito bom Bom Ele tá dentro do painting spray É isso Tudo bem Ele tá aqui dentro Tudo bem Tem que tampar uma granada Certeza Eu ganhei granada Eu tinha Acho que 10 ou 15 Não sei Olha a bomba Nossa Certinho Nossa senhora Pega o McAffrey Ah meu Deus McAffrey Não fuja Eu tô de Ferrari Rapaz Ah mais uma daquelas missões Nossa só falta embaçar Igual aquela missão do caminhão Se eu embaçar Igual aquela missão do caminhão Cara Vou ficar nervoso Meu carro só derrapa Ainda é uma porcaria Nossa O que aconteceu Eu rompei O pneu do cara O que aconteceu Eu não entendi Essa Nossa Véio Acontece penaltiços Pega 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 Está acontecendo Muitas penaltiços Você não vai escapar Cabrão Eu te pego Nem que seja a última coisa Que eu tenho que fazer Bom Já vou avisando Já né Se demorar demais Eu vou acertar Turbo Beleza Porque o vídeo Não pode ficar muito grande E tá cheio de guarda Aqui nessa bosta Mas é um idiota Ai que idiota Velho Nossa senhora A gente cumpriu o bagulho Sem fazer nada O cara se fodeu sozinho O cara se fodeu sozinho Então é isso Então é isso pessoal Vou parar esse vídeo Por aqui Como vocês viram Eu tenho muita sorte Porque na outra missão Porque teve uma missão Parecida com essa E o cara Capotou Eu empurrei o maluco O cara Capotou sozinho É que agora o maluco Você matou sozinho Então eu tô muito cagado E é isso Eu vou parar esse vídeo Por aqui Tá pessoal Então comenta aí Avalie Clique em gostei Adiciona o favor Se esse vídeo Se esse vídeo Ajuda alguma coisa E é isso Não se esqueça De inscrever no meu canal Vai me ajudar bastante Eu já tô com 1112 inscritos Não me recordo muito bem Eu só sei que eu tenho mais de Eu só sei que eu tenho mais de 1110 inscritos E eu queria agradecer a vocês Muito obrigado Por vocês estarem se inscrevendo No meu canal E é isso Então pessoal Ficamos por aqui E até o próximo vídeo Depois eu vou comprar um colete E é isso Fui E é isso E é isso